Sambiote na voz, os hits mais estourados do Brasil, é com ele, Sambia Records Não se pergunta de ex, pra quem terminou Se eu não cheguei com ela, é porque com ela eu não tô E não me interessa se ela tá indo e festa, bebendo a beça, beijando a beça Cê sabe que eu gosto e fala dela não cai bem, mesmo assim cês falam cês são amigos de quem? Não toca nesse assunto chato por favor, o nome dela é proibido aonde eu tô É que acabou o namoro e não acabou o amor É que acabou o namoro e não acabou o amor Não toca nesse assunto chato por favor, o nome dela é proibido aonde eu tô É que acabou o namoro e não acabou o amor É que acabou o namoro e não acabou o amor Vamos ver o paredão Chama o romance, meu querido E não me interessa se ela tá indo e festa, bebendo a beça, beijando a beça Cês sabe que eu gosto e fala dela não cai bem, mesmo assim cês falam cês são amigos de quem? Não toca nesse assunto chato por favor, o nome dela é proibido aonde eu tô É que acabou o namoro e não acabou o amor É que acabou o namoro e não acabou o amor Não toca nesse assunto chato por favor, o nome dela é proibido aonde eu tô É que acabou o namoro e não acabou o amor É que acabou o namoro e não acabou o amor Não toca nesse assunto chato por favor, o nome dela é proibido aonde eu tô É que acabou o namoro e não acabou o amor É que acabou o namoro e não acabou o amor Serviote no Sentimento Serviote na voz no Sentimento 2.0 Vai chorar no seu coração Foi mal aí, mas eu tenho um coração Não que você não seja uma tentação Mas desencosta a mão da minha mão Vai freando esse seu peixe primeiro, toma atento Segura a emoção Quem tem você como amiga não precisa de inimiga, não Deixa eu te falar umas paradas Vai tomar uma água Sua amiga acabou comigo, mas eu não consigo Então não faça barra Se qualquer estranha chegasse e eu beijasse Tudo certo Mas amiga, diz-me, eu não pego GVV Produções, a produtora do sucesso Mas desencosta a mão da minha mão Vai freando esse seu peixe primeiro, toma atento Segura a emoção Quem tem você como amiga não precisa de inimiga, não Deixa eu te falar uma parada Deixa eu te falar uma parada, vai tomar uma água Sua amiga acabou comigo, mas eu não consigo Então não faça barra Se qualquer estranha chegasse e eu beijasse Tudo certo Mas amiga, diz-me, eu não pego Deixa eu te falar uma parada, vai tomar uma água Sua amiga acabou comigo, mas eu não consigo Então não faça barra Se qualquer estranha chegasse e eu beijasse Tudo certo Mas amiga, diz-me, eu não pego Mas amiga, diz-me, eu não pego Mas amiga, diz-me, eu não pego Senhorite Você viu que o bar que a gente a fechou Sabe aquela balada, o dor de ambiente Você viu que eu mudei de apartamento Pois é, também não sou o mesmo de antigamente Quando você decidiu Já faz muito tempo que eu não sou seu ex Se depois de mim passou na sua vida Os quatro, cinco ou seis Você tem muro pra entender que você fez merda Agora que entendeu já era A passado não tem fila de espera Como é que eu vou voltar Como é que eu vou voltar Se já faz muito tempo que eu não sou seu ex Se depois de mim passou na sua vida Os quatro, cinco ou seis Você tem muro pra entender que você fez merda Agora que entendeu já era A passado não tem fila de espera Quando você decidiu que queria parar Sabe o que não parou O tempo Foi difícil te esquecer Mas eu me dediquei Mas eu me dediquei Mas por tempos e poucas Percebi que tudo muda Principalmente pessoas Como é que eu vou voltar Se já faz muito tempo que eu não sou seu ex Se depois de mim passou na sua vida Os quatro, cinco ou seis Você tem muro pra entender que você fez merda Agora que entendeu já era Agora que entendeu já era A passado não tem fila de espera Como é que eu vou voltar Se já faz muito tempo que eu não sou seu ex Se depois de mim passou na sua vida Os quatro, cinco ou seis Você tem muro pra entender que você fez merda Agora que entendeu já era A passado não tem fila de espera Você tem muro pra entender que você fez merda Agora que entendeu já era A passado não tem fila de espera Você tem muro pra entender que você fez merda Você tem muro pra entender que você fez merda Infelizmente ela envolve outra pessoa Sei que vai me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém Assim por telefone Uou, 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 uou Desculpa se eu tô sendo idiota E não seria bater na sua porta Morrer o risco de não te dizer Que o melhor pra mim Você não é você E eu sou só mais um em um milhão Sendo covarde e uma ligação Mas te garanto, não fui erro seu A culpa foi de um amor que entre nós não aconteceu Estouro Viote, véu paredão, Chico paredão, Soneca paredão Tamo junto e misturado Sei que vai me julgar, tu não é papel de homem Acabar com a vida de alguém assim por telefone Desculpa se eu tô sendo idiota E eu seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer E o melhor pra mim hoje não é você E eu sou só mais um em um milhão Sendo covarde nenhuma ligação Mas te garanto, não fui erro seu A culpa foi de um amor que entre nós não aconteceu Desculpa se eu tô sendo idiota E eu seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer E o melhor pra mim hoje não é você E eu sou só mais um em um milhão Sendo covarde nenhuma ligação Mas te garanto, não fui erro seu A culpa foi de um amor que entre nós não aconteceu E eu sou só mais um em um milhão Sendo covarde nenhuma ligação Sendo covarde nenhuma ligação Sendo covarde nenhuma ligação A fala de amor No sentimento 2.0 E ela entrou tão linda Com o perfume cheiroso E quando ela passou Com o azul restaurante todo quebra o pescoço Ligou o telefone Acessou QR Code Escolheu uma bebida Abre um sorriso e diz É hoje E chegou um garçom Com uns balões De corações Esquito Amor de milhões E o beijo veio Daquele jeito O olhar de demorado E sem defeito Uma boca de outro Na vida de outro Eu engolindo o choro Pra não magoar E também estar aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em caçamento O restaurante aplaudiu Tive que bater palmas junto Se mora Aloysio Dourado Meu parceiro de caro e ganha Bahia Tamo junto Meu querido História do violete Vai Chegou um garçom Com uns balões De corações Escrito Amor de milhões E o beijo E o beijo E o beijo veio Daquele jeito O olhar de demorado E sem defeito E o beijo Uma boca de outro Uma boca de outro Na vida de outro Eu engolindo o choro Pra não magoar E também estar aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em caçamento O restaurante aplaudiu Te viram Uma boca de outro Uma boca de outro Uma boca de outro Eu engolindo o choro Pra não magoar E também estar aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em caçamento O restaurante aplaudiu Tive que bater palmas junto Serviante na voz falando de amor Depois se ela me usou e me iludiu Saiu da minha vida sem explicação É depois de um tempão Chegou mensagem dela no meu celular Eu fui correndo pra visualizar Daí a consciência tentando alertar É papo pra te enganar E eu visualizei 300 de anos te quero para a vida inteira Meu nego, meu nego, minha vida, meu doce desejo O mundo diz é apelação Não faz isso com meu coração Visualizei 300 de anos te quero para a vida inteira Meu nego, meu nego, minha vida, meu doce desejo Já tô caindo na ilusão Já tô caindo na ilusão Menina, tu é foda na enganação Depois se ela me usou e me iludiu Saiu da minha vida sem explicação Aí depois de um tempão Chegou mensagem dela no meu celular Eu fui correndo pra visualizar Eu fui correndo pra visualizar Daí a consciência tentando alertar É papo pra te enganar E eu visualizei 300 de anos te quero para a vida inteira Meu nego, meu nego, minha vida, meu doce desejo O mundo diz é apelação Não faz isso com meu coração Visualizei 300 de anos te quero para a vida inteira Meu nego, meu nego, minha vida, meu doce desejo Já tô caindo na ilusão Menina, tu é foda na enganação Menina, tu é foda na enganação Olha eu Estampando a décima garrafa Procurando a pior ressaca Pra amenizar a dor do tchau Você me deu do nada Olha eu Tentando entender Por que tanta frieza Qual foi a hora que eu te dei dor de cabeça Não existe terminar Sem colocar o porquê na mesa Você conheceu minha versão tranquila Que fala, te amo E não dá rasteira Daqui um dia Você vai conhecer minha versão piorada E beijar um tanto de gente E não chora por nada Só espero um mês e pouco Eu tava superado Que hoje seu beijar Escorre choro na minha cara Daqui um dia Você vai conhecer minha versão piorada Que beijar um tanto de gente E não chora por nada Só espero um mês e pouco Eu tava superado Que hoje seu beijar Escorre choro na minha cara Olha eu Olha eu Tentando entender Por que tanta frieza Por que tanta frieza Qual foi a hora que eu te dei dor de cabeça Não existe terminar Sem colocar o porquê na mesa Você conheceu minha versão tranquila Só que fala, te amo E não dá rasteira Daqui um dia Você vai conhecer minha versão piorada Que beijar um tanto de gente E não chora por nada Só espero um mês e pouco Eu tava superado Que hoje seu beijar Que hoje seu beijar Escorre choro na minha cara Que beijar um tanto de gente E não chora por nada Só espero um mês e pouco Eu tava superado Que hoje seu beijar Escorre choro na minha cara Três da manhã Com a ligação Acordei Às três e duas Assustado Levantei Fui uma amiga vizinha Que me falou Que o meu amor Estava com o ex-amor Uma amiga vizinha Que me falou Que faz um tempo E você me enganou E às quatro eu saí No meu carro Dobrando uma rua na blitz Eu fui parado E de habilitação Documento atrasado A situação dessa Sabe o que eu falei policial? Eu li nos olhos dele E disse O seu polícia ajuda eu Que a mulher tá botando o Gaianeu Se a polícia ajuda eu Que a mulher tá botando o Gaianeu Se a polícia ajuda eu Não me atrapalha Eu tenho que pegar ela no flagra Se a polícia ajuda eu Nessa estrada Eu tenho que pegar ela no flagra Se a polícia ajuda eu Nessa estrada Eu tenho que pegar ela no flagra Se a polícia ajuda eu Nessa estrada Eu tenho que pegar ela no flagra Fui uma amiga vizinha que me falou Que o meu amor estava com um ex-amor Uma amiga vizinha que me falou Que faz um tempo e você me enganou E às quatro eu saí No meu carro Dobrando uma rua na blitz Eu fui parado 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 Se a polícia ajuda eu Nessa estrada Eu tenho que pegar ela no flagra Eu tenho que pegar ela no flagra Se a polícia ajuda eu Que a mulher tá botando o Gaianeu Se a polícia ajuda eu Que a mulher tá botando o Gaianeu Se a polícia ajuda eu Não me atrapalha Eu tenho que pegar ela no flagra Se a polícia ajuda eu Nessa estrada Eu tenho que pegar ela no flagra Xaviote na voz É isso que tudo quer Terminar com raiva assim sem pensar Coração botou fé Que o nosso pra sempre não ia acabar Eu só tô insistindo porque te amo demais Mas se tu for embora Nem preciso olhar pra trás Se terminar eu vou sofrer Coração vai se fuder Vou dar trabalho pro fígado Mas quando eu superar você Aí tu vai aprender Ninguém era inesquecível Se terminar eu não sofrer Coração vai se fuder Vou dar trabalho pro fígado Mas quando eu superar você Aí tu vai aprender Ninguém era inesquecível Se mora cura e paredão Estão no pior de meu parceiro É isso que tu quer Termina com raiva assim sem pensar Coração botou fé Que o nosso pra sempre não ia acabar Eu só tô insistindo porque te amo demais Mas se tu for embora Nem preciso olhar pra trás Se terminar eu vou sofrer Coração vai se fuder Vou dar trabalho pro fígado Mas quando eu superar você Aí tu vai aprender Ninguém era inesquecível Se terminar eu não sofrer Coração vai se fuder Vou dar trabalho pro fígado Mas quando eu superar você Aí tu vai aprender Ninguém era inesquecível R$30,00 Chega-se na voz No sentimento Chega-se na voz No sentimento Parece que sua volta por cima Tá imbrua ao cabá Seu plano tinha tudo pra dar certo Mas por um detalhe deu errado Você parou de me seguir, mas segue sem me esquecer Cadê quem falava que ia fazer acontecer nesse zoolê? Você fala que me superou, mas quando perde você me liga Bebê, cadê sua volta por cima? Fala que me esqueceu, mas meu nome não sai da língua Bebê, cadê sua volta por cima? Fala que me superou, mas quando perde você me liga Bebê, cadê sua volta por cima? Diz que já me esqueceu, mas meu nome não sai da língua Bebê, cadê sua volta por cima? Você parou de me seguir, mas segue sem me esquecer Cadê quem falava que ia fazer acontecer nesse zoolê? Bebê, cadê sua volta por cima? Você fala que me superou, mas quando perde você me liga Bebê, cadê sua volta por cima? Fala que me esqueceu, mas meu nome não sai da língua Bebê, cadê sua volta por cima? Fala que me superou, mas quando perde você me liga Bebê, cadê sua volta por cima? Fala que me esqueceu, mas meu nome não sai da língua Bebê, cadê sua volta por cima? Fala que me superou, mas quando perde você me liga Bebê, cadê sua volta por cima? Fala que me esqueceu, mas meu nome não sai da língua Bebê, cadê sua volta por cima? Fala que me superou, mas quando perde você me liga Bebê, cadê a sua volta por cima? Diz que já me esqueceu, mas meu nome não sai da língua Bebê, cadê a sua volta por cima? Cadê? Cadê? Pegar as suas coisas e vem morar na minha vida Tu tem cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo que um dia eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Se embora valse, se embora puja Se é pra vir tomar doa, meu Pra virar o litro Pega nas suas coisas e vem morar na minha vida Tu tem cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo que um dia eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Serviote na voz Serviote na voz falando de amor Sentimento, vem É um tal de termina e volta Que eu não tenho mais certeza A gente anda brigando tanto E agora essa surpresa Eu fico em se acreditar Quando a imagem chegou no meu celular E aí eu morri de descoço Quando eu a vi no colo de outro E nessa brincadeira na rodinha de amigo Sempre eu que acabo saindo de vela Posso até amar alguém outro dia Mas só se for no ditado De pegar mas não se apegar E nessa história quem acabo saindo mal Fui eu Mais uma vez eu tô solteirando Sofrendo calado com os olhos falando E nessa brincadeira E nessa brincadeira na rodinha de amigo Sempre eu que acabo saindo de vela Posso até amar alguém outro dia Mas só se for no ditado De pegar mas não se apegar E nessa história quem acabo saindo mal Fui eu Mais uma vez eu tô solteirando Sofrendo calado com os olhos falando Eu fiquei sem acreditar Quando a imagem chegou no meu celular E aí eu morri de descoço Quando eu a vi no colo de outro E nessa brincadeira na rodinha de amigo Sempre eu que acabo saindo de vela Posso até amar alguém outro dia Mas só se for no ditado De pegar mas não se apegar E nessa história quem acabo saindo mal Fui eu Mais uma vez eu tô solteirando Sofrendo calado com os olhos falando Sofrendo calado com os olhos falando E nessa brincadeira na rodinha de amigo Sempre eu que acabo saindo de vela Posso até amar alguém outro dia Posso até amar alguém outro dia Mas só se for no ditado De pegar mas não se apegar E nessa história quem acabo saindo mal Fui eu Mais uma vez eu tô solteirando Sofrendo calado com os olhos falando Se mora calabresa Se mora calabresa Alô Matheus Queixo Segura que esse homem tá demais viu Meu amor Se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontre em Salvador No carnaval quando você for lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Se o coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto Apricioso Cuidadoso E amoroso Um bom moço Estudioso Atencioso Corajoso Companheiro Verdadeiro Escudeiro Sem receio Se precisa Perigoso Faz almoço Serve a mesa Beija o meu corpo todo Traz cerveja Depois me beija de novo Lava a louça Apaga Acende o meu fogo Jogando o meu jogo Joelso Paredão O homem tá estourado Chama Meu amor Se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontre em Salvador O carnaval O carnaval quando você for lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Se o coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar Pra pilotar só sendo meu piloto Caprichoso Cuidadoso E amoroso Um bom moço Estudioso Atencioso Corajoso Companheiro Verdadeiro Escudeiro Sem receio Se precisa Perigoso Faz almoço Faz almoço Serve a mesa Beija o meu corpo todo Traz cerveja Depois me beija de novo Lava a louça Apaga Acende o meu fogo Jogando o meu jogo Cadê a foto de vocês com a legenda de textão? Cadê o nome dele na sopa e o voado de um coração? Aconteceu alguma coisa? Me diz como é que você tá? Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar É um obra todo seu quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que é dura pra sempre Tô triste com o negócio desses Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que é dura pra sempre Tô triste com o negócio desses Escuta aí o barulho do foguete Aconteceu alguma coisa? Me diz como é que você tá? Cê sabe que eu tô sempre aqui Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Achei que é dura pra sempre Achei que é dura pra sempre Tô triste com o negócio desses Escuta aí o barulho do foguete Achei que é dura pra sempre Segunda que cê é quando me deixa sair Achei que cê administrava três, quatro ao mesmo tempo Viote Agora eu quero falar com o seu eu Que tava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo E mentia que a gente era um casal bonito É sério É sério É sério Não sei se eu termino Se eu te interno Sua louca E já que eu não sei que cê é de verdade E já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua covarde Tô terminando com todas as suas partes Lá quem me traia que é solteira Que cê não foi mulher de verdade Óleo Outlet A loja que veste o riote Agora eu quero falar com o seu eu Que tava comigo Gritava te amo Falava de filho Gritava o olho Me amava sentindo E mentia que a gente era um casal bonito É sério É sério É sério Não sei se eu termino Se eu te interno Sua louca E já que eu não sei que cê é de verdade E já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Já que cê tem várias personalidades Só a narcisista, sua covarde Tô terminando com todas as suas partes E já que eu não sei que cê é de verdade E já que todo dia cê é uma pessoa Sou a já que cê tem várias personalidades Sou a narcisista, sua covarde Tô terminando com todas as suas partes Pra quem me traia que é solteira que cê não foi mulher de verdade Oh, 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 oh Pra apaixonar seu coração Mais uma do Viote, vai Covardia Você traiu quem nunca te traia Quem acordava do seu lado todo dia Fazíamos planos mas você planejou que eu temia E literalmente esfriou Nossa cama esquentou outra E você se perdeu no céu de outra boca Chegou uma mensagem no meu celular Dizendo oi amor Como é que tá? Ah, me trato de errado Eu sofrendo e você aí feliz Sorrindo em outros braços Eu virando o seu ex e o amante O atual amado Me trato de errado Me trato de errado Eu sofrendo e você aí feliz Sorrindo em outros braços Eu virando o seu ex e o amante O atual amado Me trato de errado Me trato de errado E literalmente esfriou Nossa cama esquentou outra E você se perdeu no céu de outra boca Chegou uma mensagem no meu celular Dizendo oi amor Dizendo oi amor Como é que tá? Me trato de errado Me trato de errado Eu sofrendo e você aí feliz Sorrindo em outros braços Eu virando o seu ex e o amante O atual amado Me trato de errado Me trato de errado Me trato de errado Eu sofrendo e você aí feliz Sorrindo em outros braços Eu virando o seu ex e o amante De um ato mal amado E trato de errado Trato de errado Serviote na voz Serviote na voz O sentimento Não tá me fazendo bem Não tá certo fazer isso Colocando o futuro de alguém Que não é meu Em rir E você poderia estar bem melhor O melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Isso É viote na voz E o sentimento 1.0 E você poderia estar bem melhor O melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não Vou te prender O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir É viote na voz É viote na voz O intérfone tocou o porteiro Falou que uma mulher quer subir Ela não quis falar o nome Só disse que o amor dela mora aí Eu já saquei na hora De quem é que ele tava falando E o meu bem do lado Viu que eu perdi a cor E achou estranho E perguntou quem era Eu só falei que ligar enganado Mas a enganada é ela E faz tudo certo por um cara errado Eu não tinha pra onde correr Ele ligou de novo e o meu bem foi atender Agora ela entendeu O que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto eu trocar a senha do meu celular Agora ela entendeu Agora ela entendeu E o suor que eu chegava Não era da academia Ela entendeu Que era hora extra do trabalho Quase todo dia Com o olho em enxargar Só me diz Seu amor Isso era lá em bar Seu amor Isso era lá em bar Já me diz O sentimento 1.0 Vou falar de amor Me perguntou Me perguntou quem era Eu só falei que ligar enganado Mas a enganada é ela E faz tudo certo por um cara errado Eu não tinha pra onde correr Ele ligou de novo e o meu bem foi atender Agora ela entendeu O que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto eu trocar a senha do meu celular Agora ela entendeu Agora ela entendeu Que o suor que eu chegava Não era da academia Ela entendeu Que era hora extra do trabalho Quase todo dia Agora ela entendeu O que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu Ela entendeu O porquê do tanto eu trocar a senha do meu celular Agora ela entendeu Que o suor que eu chegava não era da academia Ela entendeu Que era hora extra do trabalho Quase todo dia Com o olho em enxargar Só me diz Desce o amor de esfera lá e vai Alô meu parceiro! Andrei Marcos Pode ver Tamo junto! Uma camisa esconde o peito arranhado E o arrependido vai entrar no carro A aliança sai do bolso e vai pro dedo E o frio na barriga agora é de medo É que na roupa sempre fica cheio E cabelo Caminho da vó Tô Meu telefone Tô 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 chegando E no trajeto apagando as mensagens Arrumando a posição do banco E o meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe Oi amor Tô com saudade E Toda preocupada Perguntando Como foi meu dia Oh Valde de água fria Eu tô trocando o amor da minha vida Por um pescoço toço de linho Não faz sentido Nem te sorrir Ela merece Ela merece que eu seja bem mais homem do que isso Tô 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 applaudir Tô Meu amor pra não sair perdendo Tive que aprender sofrendo Sabe por que tu nunca muda? A culpa é do vela da puta Que sempre te dava outra chance O meu eu de antes O meu eu de antes Sabe por que tu nunca muda? A culpa é do vela da puta Que sempre te dava outra chance O meu eu de antes O meu eu de antes O de hoje seguiu adiante E eu já fiz de tudo o que podia nesse mundo Tu já teve de minha melhor versão Mas hoje não Mas hoje não Eu já caí nas lábias dos seus lábios Fui correndo pra sua cama Depois de uma ligação Mas hoje não Mas hoje não É que tu só me usa Sabe por que tu nunca muda? A culpa é do vela da puta Que sempre te dava outra chance O meu eu de antes O meu eu de antes O de hoje seguiu adiante E sempre ante na voz Um sentimento Pra falar de amor O de hoje seguiu adiante E sempre ante na voz O estouro do palidão O sentimento E para com isso Lembra o que a gente combinou Quanto briga o outro faz as paz Quanto altera a voz o outro dá uma de covarde Sei que o dia a dia desgasta a gente Tem uma porrada de gente botando pilha Quero ainda acabar com o nosso relacionamento Vamos tomar cuidado com essas falsas intrigas Para e pensar direito Pra que brigar amor? Lembra dos ferrentes que a gente já passou Foi na balança o que a gente combinou Para e pensar direito Pra que brigar amor? A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda O sinto aqui dez Que pedrada No sentimento Chama no nosso E para com isso Lembra o que a gente combinou Quando briga o outro faz as paz Quando altera a voz o outro dá uma de covarde Sei que o dia a dia desgasta a gente Tem uma porrada de gente Envejando pilha Quero ainda acabar com o nosso relacionamento Posso ficar ligado com essas falsas intrigas Para e pensar direito Pra que brigar amor? Lembra dos ferrentes que a gente já passou Foi na balança o que a gente conquistou Para e pensar direito Pra que brigar amor? A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Para e pensar direito Para e pensar direito Pra que brigar amor? Lembra dos ferrentes que a gente já passou Foi na balança o que a gente conquistou Para e pensar direito Pra que brigar amor? A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Por isso que a gente incomoda